Música Que o Brasil é o país do futebol, todo mundo sabe. Sabe também que nós vamos sediar dois grandes eventos ligados ao esporte. A Copa das Confederações e o Mundial de 2014. Mas e os estádios, grandes cenários da festa, vão ficar prontos? As obras não param. Em Fortaleza, Salvador, Brasília e Belo Horizonte, 50% dos projetos já foram concluídos. A redação da NBR preparou uma reportagem sobre o andamento dessas obras e mostra agora pra você. Música O Brasil é a bola da vez. São duas competições internacionais nos próximos dois anos. A Copa das Confederações em junho do ano que vem e a Copa do Mundo em 2014. E para a bola rolar, os cenários precisam estar preparados. São 12 estádios que estão sendo reformados ou construídos. O de Brasília, o estádio nacional Mané Garrincha, terá um investimento total de 812 milhões de reais. E capacidade para receber até 70 mil torcedores. É um dos mais adiantados do país, com 69% das obras concluídas. Dinâmica que se justifica pelo calendário. A abertura da Copa das Confederações acontece no estádio nacional de Brasília. Outras cinco arenas também vão sediar jogos do campeonato. Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. As obras da construção dos estádios relativas à Copa das Confederações estão dentro do prazo. A maioria com entre 60% e 80% já de execução das obras. O que nos dá uma sinalização clara de que as obras estarão completas entre o período do final deste ano, de 2012, até fevereiro de 2013. Portanto, plenamente dentro do prazo. O Mineirão em Belo Horizonte está com 70% das obras concluídas. Tem investimento de 695 milhões de reais. O BNDES financiou 400 milhões. Em Fortaleza, o Castelão está com 83% das obras concluídas. São quase 519 milhões de reais. E o financiamento do BNDES é de cerca de 70% do valor. Já os outros três estádios que vão sediar os jogos da Copa das Confederações, a Arena Pernambuco, em Recife, o Maracanã, na capital carioca, e a Arena Fonte Nova, em Salvador, estão, em média, com mais de 50% do projeto original finalizado. O Ministério do Esporte calcula que as obras das 12 arenas da Copa do Mundo de 2014 vão custar quase 7 bilhões de reais. Juntas, elas empregam cerca de 19 mil pessoas. E mesmo nas capitais, onde os clubes não estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como em Manaus e Cuiabá, os estádios vão continuar tendo utilidade depois dos jogos. Este é o princípio da sustentabilidade econômica, uma condição exigida pelo BNDES na hora de emprestar o dinheiro para as obras. Boa parte desses novos estádios que estão sendo construídos estão sendo concebidos como arenas multiuso, que, para além de abrigar jogos de futebol, abrigarão centros de convenções, abrigarão várias atividades econômicas, como centros comerciais, poderão ser utilizados para shows. E, portanto, nós temos convicção, confiança de que a sustentabilidade econômica desses estados será garantida para além do evento da Copa do Mundo. E, portanto, nós temos convicção, confiança de que a sustentabilidade econômica desses estados.